Oi galera! Faltando 4 meses pra Lua completar um ano de vida, o papai Eliezer deu alguns spoilers de como será a festa. Ou melhor dizendo, de como será a grande festa. Eliezer não aguentou a ansiedade e já contou algumas coisas sobre a festa da filha. A filha de Vitube, Eliezer, já pode ser considerada a rainha das festas infantis, porque todo mês rola um festão pra comemorar seu mês-versário. Imagine como será quando ela completar um aninho de idade. O que ficamos sabendo até agora é que realmente será uma festa digna de filme, porque a festa acontecerá em um resort e não será como as festas tradicionais, que duram um dia. A festa da filha de Vitube, Eliezer, durará 3 dias e por isso terão 3 temas. Cada dia terá um tema diferente. Vitube também já tinha falado sobre a festa da filha. Vitube já havia dito que espera que a filha aproveite muito, que vai convidar o máximo de amigos que têm filhos e que será diferente pra quem tem filho e pra quem não tem. Os convidados que têm filhos poderão ficar no resort os 3 dias. Vitube quer que as crianças aproveitem muito. Já os convidados que não têm filhos irão aproveitar apenas um dia de festa, que será a festa oficial, ou seja, em um desses 3 dias, o número de convidados será maior. Mesmo a festa tendo 3 temas, até o momento, os papais estão fazendo um mistério e não revelaram nenhum dos temas. Vitube também disse que esses 3 dias de festa será em um final de semana, vai ter piscina, recriação pras crianças e festinha pra criançada. Nos meus versários, até agora, eles já fizeram festa com o tema da Xuxa, Teletubbies, Bob Esponja, Família Dinossauro, Meninas Superpoderosas, Barbie, Monstros S.A. e Esqueceram de Mim. Ou seja, não será nenhum desses temas. Deixa aqui nos comentários quais temas você acha que terá no aniversário da Lua e te espero no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho